Como era lidar, não só como contratante lá em Bauru, mas também como... Não, mas eu não era contratante em Bauru nessa época. Eu tava morando aqui, trabalhando na The Club. Mas quando você tinha boate em Bauru, você não chamava as meninas pra ir lá? Não, porque durou muito pouco. Ah, tá. Eu inaugurei em 95, 96 a Silvete foi. Depois a Paulette, a Jimmy, a Verônica e algumas que eu não lembro. A Princess Apple, que agora é trans, eu não lembro mais o nome. Algumas foram. Aí, quando a boate fechou de verdade em 98... Em 98, eu fui pra São Paulo. Fiquei até 99. Só que em São Paulo, eu não conseguia trabalhar. Porque a Silvete fazia todas as casas. Não tinha espaço pra mim. Porque eu não fazia show, eu não sabia fazer show, fazer dublar. Não era isso que eu vendia. Então, quando eu ia me oferecer pra qualquer boate, a Silvete... Porque é São Paulo, gente. A Silvete é tão poderosa. E eu amo. Nossa, eu adoro essa barra. Até hoje, a gente é amiga e a gente se fala e eu vou na casa dela. Então, as boates se organizaram pra soltar os shows de acordo com o horário que a Silvete podia. É, verdade. Então, eu não podia fazer plateia porque não tinha outro horário que a Silvete não pudesse fazer. Mas a Silvete foi maravilhosa comigo, só pra deixar. Porque quando ela abriu a boate... Ela tinha uma boate Itu, teve. Eu fiz horrores lá, que ela me marcava. O Renato era o gerente da época, era o motorista dela na época. Depois, ela abriu uma boate que acho que foi Jundiaí. Gló, se eu não me engano, foi o nome. Ela me deu as sextas-feiras pra trabalhar com a Thalia Bombinha, com a Pandora Bolt, que era viva na época. E com a Nenê, acho que era viva também. Enfim, com as caricatas. Era a turma das caricatas que eu me dava super bem. Aí, só que a boate fechou porque começou a flopar, não dava gente. Aí, fechou. Mas a Silvete foi uma mãe pra mim. Lá em Bauru, uma festa que eu fiz. Não deu ninguém a festa. A Silvete de Monteiro falou assim, olha, no camarim, Jimmy, Verônica, Paulette Pink. A Jimmy não, a Jimmy foi pra outra festa. A Jimmy cancelou comigo pra ir pra outra festa, pra ganhar mais. Aí, a coisa... E a gente é amiga até hoje também, viu? Tá. Isso que eu tô falando, era uma coisa... Maravilhoso é que você senta uma facada nelas e logo em seguida você fala, mas a gente era... Porque a gente é mesmo, a gente foi o jantar, a gente... Ela me levou pra um restaurante que não tinha ar-condicionado. E eu falei, não quero comer aqui. Então, assim, as brigas existiam desde sempre. Só que a gente... Ok que ela foi pra outra. Só que na minha não foi ninguém. Então a outra teve uma puta... E aí eu não tinha dinheiro pra pagar o elenco antes de soltar o show. Olha o elenco que eu tinha. Silvete Montilla, a Verônica, a Paulette Pink, a Christine Cusdra com os boys dela. Lembra da Christine de uma boate? E a Léo Aquila, amor. Olha! Todas no elenco, no camarim, e eu não tendo nem 60 pessoas na pista pra pagar. Aí eu entrei no camarim e falei assim, gente, eu vou jogar super real. Se vocês não quiserem fazer show, eu subo no palco, aviso que não vai ter, as pessoas vão entender. Se vocês quiserem fazer, eu me proponho a pagá-las quando eu puder e se eu puder um dia. A Silvete falou assim, ai, Rubiá, pra mim, você nem precisa abrir. E você já me deu tanto, porque a Silvete foi em um ano em Bauru, 14 vezes. Eu levei ela mais de uma vez no mês. Então ela falou assim, pra mim não precisa de nada, nada. A Paulette falou assim, ai, tá louca! A Paulette sempre louca. Não precisa não, não precisa não, Rubi, não precisa não. A Verônica, primeira vez que trabalhava comigo, falou assim, se a Silvete, a Paulette, tá falando que não quer, quem sou eu pra querer? Aí a Léo falou assim, eu quero. Eu falei, tudo bem, porque foi o que eu proponho. Não, é lógico, ela tá certa, mas eu achei que... Eu preciso comprar comida pro meu filho. Aí que nós descobrimos que ela tinha um filho. Sim. Aí eu falei, Léo, mas você espera? Espero. E esperou. Esperou. Você pagou? Sim, sim. Na verdade, eu nem paguei, porque depois de um tempo, eu abri novamente uma outra boate em Bauru, mas eu não era o dono. Eu só fazia a parte artística e eu podia contratar. E aí eu falei, Léo, quanto você cobra? Ela falou, vamos supor, eu cobro mil. Falei, então eu vou te pagar dois mil e a gente mata a dívida que a gente tem da outra época. Pode ser? Ela falou, perfeito. Então tudo foi ser resolvido. E a Léo, a gente também é amiga, não é amiga, começou das outras. Foi uma questão de que se afastou da política também, ela saiu um pouco, né? Mas é um carinho imenso. Esse dia ficou na minha memória. Então, aí eu vim pra Campinas. Trabalhar com essas drags de Campinas, a gente chegava na The Club pra ensaiar, tipo, às 10 da manhã. A gente comia, não, era mais tarde. A gente chegava umas duas horas e tinha uma churrascaria na esquina, né? Eu fui lá esses dias. Jura? No casamento. Eu fui lá e lembrei tudo isso. Nossa, eu fiz tanto boy naquela churrascaria. Imagina. Porque eles iam na The Club e me via belíssima, porque eu já era belíssima. Eu tava lá, tá? Só um toque. Era nada. Mas eles, acho que é porque eu era muito engraçada e eles queriam trepar comigo e a gente treinar. Enfim, fiz muito, muito, muito. Aquele camarinha atrás do palco, amor. Aquilo era o meu motel de luxo da The Club. Bom, essa época a gente ia ensaiar e a gente passava o dia junto. Porque aí nós comprava uma armita. Eu tava uma armita X pra gente, eu lembro. Era uma delícia. Eu amava. Então, às vezes eu vejo... Eu vejo... Tá, não vai fugir da pergunta, tá? Qual que pergunta você fez? Olha lá, tá vendo? Como você lidava com essas pessoas? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem... Eu fico preocupada que a gente tenha um tempo pra cumprir. E aí eu sei que eu também tô adorando a conversa. Mas se eu não introduzir aqui, não vai. Aí, como que você lidava... É, porque com a Paula Velasquez o povo quer me matar. Eu falo, gente, mas tem horário, eu cumpri. Eu não posso ficar aqui. Fazer o quê? Como que você lidava, assim, com estrelismo da época? Não tinha. Com as pessoas? Não tinha um close? Não tinha nada? Não tinha. Ou não tinha com você, porque você era a que contratava? Eu tive... Eu acho que eu tive muita sorte. Porque, assim, teve um bafão muito forte que aconteceu quando o Silvio resolveu fechar a parceria com o Sérgio Calil pra trazer o carnaval do bafão pra The Club. Que foi um fiasco. Uma droga. Porque o interior de São Paulo, o interior aqui em Campinas, ela era assim. Vocês têm que entender o seguinte. As bichas não eram bichas 24 horas por dia, como é em São Paulo. Porque elas eram vitrinistas, maquiadoras, cabeleireiras, paisagistas, viagem... Elas não eram. Elas eram empregadas que trabalhavam numa papelaria, numa lanchonete, numa indústria. Elas só eram bichas final de semana. Então elas compravam uma roupinha, uma calça, elas se maquiavam, elas pintavam o cabelinho pra ir na The Club final de semana. Aquilo lá era a Disneylândia delas. São Paulo, por exemplo, a bicha saía do salão de cabeleireiro no sábado, às 11 da noite, atendendo uma noiva, e ia pra boate, do jeito que ela tava vestida. Porque elas já são viadas. Mas o interior é diferente, porque o interior elas... Elas iam com a roupa na mochila e se trocava da boate pra ficar fashion. É verdade. Então, quando o Sérgio chegou, porque aí ele chegou com a Núbia, com a Marcinha Corinto, com a Thalia, com a Rafaela, eu já era amigo delas por causa de Bauru. Então, o único problema que eu tinha foi com a Núbia, porque a gente já tava conversando essa época. Ah, e ela veio... Mas eu fiz a mesa pra ela com um jarro de flor, que até hoje a gente morre de rir disso, com um jarro de flor pra agradar. Eu queria voltar a fazer amizade, né? E aí, o Sérgio ligou, porque era acho que uma quinta, terça de carnaval, uma segunda, assim, ó. E não tinha ninguém, tinha umas cinquenta pessoas. A Thalia tava, eu me lembro. Porque o Sérgio ligou e falou assim, se tiver menos de cem pessoas, não é pra fazer show. Aí a Thalia falou pra mim, aí o Sérgio não quer que a gente faça show, porque tem menos... Vocês estão pensando que vocês são quem? O povo veio pra cá, atravessou esse quilômetro de terra, de poeira, pra você não fazer show, porque o Sérgio não quer, porque a de sempre... Fazer sim. Então, já era uma coisa assim, tipo, não vamos brigar que se vier que ela é louca, ela vai jogar cadeira na gente. Sabe o que eu lembro uma vez? E tinha que fazer, e todo mundo fez, e foi lindo, né? Eu fui fazer show uma vez lá, e eu lembro que tinha uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, mas talvez você lembre da história. Aí eu lembro que você era muito crítica com a gente que ia chegar lá. Aí ela chegou lá, e ela tava assim, sei lá, com o bode, assim, e aí você... Eu fiquei com vergonha por ela, tadinha. Você vai fazer show com isso daí? Você gritou com ela, você vai fazer show com isso daí? Aí ela pegou e falou assim, não, tem mais um, sei lá, um boazinho aqui. Só isso, é só isso, você só vai me entregar isso. Eu não lembro disso, mas eu lembro uma vez que a Era Saiba, lembra da Era? Lembro, é que vestia só amarelo, né? Do quê? Ela só vestia amarelo, não era? Não, não, essa Era era a Nica Paris. Não, tinha uma Era também, que vestia amarelo. Não, a Era era namorado do Marquinhos Gutierrez, estilista. Ah, tá, Marquinhos. A Era foi fazer um espetáculo, Sodomia, que eu fiz o 1, o 2 e o 3. A Era, acho que foi participar do 3. Tinha a Diva Houston, que foi fazer a bicha gorda, domina tricks, maravilhosa. E a Era, eu vi ela fazendo um show com duas trançonas roxas, e eu queria aquilo com o maiô todo de látegs e tacádeco. E ela foi, e ela não fez, ela começou a pôr, ai, gente, ela começou a pôr purpurina no rosto, glitter. Falei, desde quando o clube de estado masoquista tem purpurina na cara? Mas é pra ficar bonito? Ah, é pra ficar bonito. Como eu vi mostrar o show. E cadê aquelas tranças que você punha, que você tá com essa peruca horrorosa de visconde? Sabe, uma peruquinha assim? Falei, o contrato de vocês pra um show, vocês vêm pra cá ganhando o que vocês pedem? E me traz a porcaria dessa? Cadê a peruca? Tava a peruca na mala. Elas eram preguiçosas. Mas fizeram. Então, todas... E o mais bacana disso, Paula, é porque era qualidade. Eu tinha que exigir qualidade. E isso não... Ai, posso contar um... Pode. Gente, a Rafaela, a Rafa Boneca, eu tinha marcado a noite do Top Modo, então eu coloquei o cenário todo como se fosse um estúdio fotográfico, todo branco, com guarda-chuva, que refletia os boys de fotógrafo, e cada uma fazia um número meio close, meio, meio, sabe? Aí a Rafa ia encerrar o show, porque era Top Modo, era ela, né? A Rafa atrasou, e o Silvio começou a me pressionar pra soltar o show, porque as pessoas queriam, porque ela parava na frente do palco e não saía mais, enquanto não soltava o show. Então eu deixava de vender, o DJ segurava as melhores músicas pra depois, e aí a gente soltou o show. E aí a Rafa foi fazer... Eu falei, olha, agora a gente vai encerrar o show com não sei quem, não lembro, mas a Rafa burlou isso aí, passou a fita pro... Não sei se era o Fabinho que tava fazendo, ou o César Mack, que era o DJ da Club, e a Rafa entrou atrás do palco, falei, o que você tá fazendo aqui? Não é pra você fazer mais show! Pelo amor de Deus, me deixa fazer, depois eu te conto o que aconteceu! Falei, não é pra você fazer show! Mas ela entrou e fez o show. Anos mais tarde, ela estava na Subway, do Alahor e do Gilberto, e eu atrasei. Uau! E ela tava... E ela... Depois, a gente se falou, né? E ela falou assim, o Gilberto queria que soltasse, porque... Mesma coisa, né? E eu falando, espera um pouco, espera, Rubia, vai chegar, ela vai chegar. Mas quando eu cheguei, o Gilberto e o Alahor não me deixaram entrar. Eles me proibiram de entrar na boate. Voltei pra casa chorando, enfim. E aí a Rafa foi pra Bauru fazer show na Labirinus, que é onde eu comecei a trabalhar de 2010 a 2015. E aí no palco a Rafa lembrou. Falou, lembra quando você quis me proibir fazer show lá na The Club? Depois você foi proibido de fazer na Subway, o mundo da volta! Então, tudo que acontecia naquela época, que podia virar uma inimizade gigantesca no futuro, virou piada. Sim, que bom, né? Era isso que era bacana desse elenco de gente mais madura. Porque hoje todo mundo tá na faixa dos 50 anos de idade, só que na época nós tínhamos 25, 22, a mais velha 30, a Eloá 180. E aí... A Eloá a gente chama, tá? A gente foi... Então hoje, imagina, eu saio com a Nani quando a gente pode... Agora tá mais complicado porque ela tava gravando muito, mas quando a gente saía junto a gente lembrava de coisas que aí não são nem... Eu não posso nem falar. Porque eram tão divertidas e tão humanas que a gente fazia que não era permitido uma drag no nome de Nani fazer uma coisa dessa. Então tudo isso... E a Nani salvou a inauguração de uma boate que eu tive em Bauru. Posso contar rapidão? Pode. Nossa, gente, aqui falta 20 minutos pra acabar, né? Não, mas a gente tenta. Aí, a gente... Eu tava já viajando como drag e fui fazer Piracicaba, uma boatezinha que era de um cabeleireiro que nunca me pagou. Chama Marcelo. Ele nunca me pagou. Nunca, nunca. Me dei um cheque, fui fundo e depois fugiu de mim. E aí, enquanto eu tava ali em Piracicaba, o Fábio, que era meu gerente, na boate tomando conta de tudo, na inauguração, Nani People, o som... Para! Para o som! A potência... Explode! Não tem potência, não tem som! A Nani tava de roupão, enrolou uma toalha na cabeça, juro por... Não, é lenda. A gente lembra disso até hoje. E a Nani subiu no palco e fez plateia no gogó pra segurar o povo no stand-up, no gogó, pra não deixar o povo embora. Enquanto o DJ foi no outro bairro buscar, alugar uma potência pra outro vir. E a Nani segurando uma hora e meia a plateia no gogó sem microfone, Paula. Se isso não é ser amiga de alguém, não era pelo dinheiro. Claro. Porque eu me lembro, justamente eu marquei ela na inauguração, porque coincidiu do banco, algum banco que não existe mais, contratar ela pra Bauru. Ela falou, Rua, já vou tá aí em Bauru. Então, você não me coloca? Eu falei, hoje em dia tem a minha inauguração, quanto você faz pra mim? Que eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente, mas não era caro, era super bacana. Nem hoje, é tudo amiga, gente, olha. E aí eu falei, tá, ok. O banco cancelou com ela. E aí, pra ela não cancelar comigo, ela ponta firme e foi fazer. Ela segurou, ela salvou a minha boate. Caraca. Porque as pessoas iam embora. Você acha uma boate sem som? Se eu tivesse contratado qualquer outra, talvez a Jimmy talvez pudesse segurar. Mas o caso aqui não foi nenhuma, foi a Nani que subiu no palco de roupão, de hobby, de toalha e fez proteia. A Nani é maravilhosa. Queria muito ela um dia sentada aí onde você tá. É só marcar, né? Porque... Mas é que agora acho que ela tá mais famosa, né? Então fica mais difícil. Será? Vamos tentar. Eu não sei, porque é isso que eu falo. Às vezes, Paula, o que eu tenho de relação com todas essas pessoas, esses artistas, eu não enxergo... Claro que eu sei do valor que a Nani tem, que a Silvete tem. É que você não vê da forma que a gente que não conhece vê, né? Tá certo. A Nani foi em casa pra gente comer macarrão da minha mãe, saca? Então, assim, as pessoas não acreditam. Tchau. 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 Tchau.